E Pena Fiel hoje é o primeiro encontro dos BMWs da classe E3, é um encontro organizado por Pena Fidelenses para ajudar uma associação aqui de Pena Fiel e a Fórum TV está no coração deles. Basicamente isto foi uma ideia, foi nós três para juntar aqui os aficionados da marca BMW Model E30, além disso, dá-nos a ideia de tentar ajudar uma família cadenciada, neste caso foi uma associação que dá apoio a essas tais famílias e conseguimos reunir a família de alguns produtos alimentares que vão ser agora entregues à associação. É como é evidente, o evento em si envolve uma onda muito positiva porque as pessoas podem vir participar num evento deste e ainda conseguem, de certa forma, ajudar quem mais precisa. E então juntamos o útil ao agradável, as pessoas podem participar num evento deste em segurança, em condições que são agradáveis para quem participa, para quem quer ver também e conseguem ajudar. No Facebook, que é o BMW 30 Pena Fiel, em que diariamente vamos adicionando e aceitando pessoas que têm estes carros, esta marca. E temos outros amigos de outros grupos que nós precisávamos de convite, veio de Sol Leiria, de Famalicão, Porto, Gaia, Braga, Chaves, vieram cá ajudar, prestar o seu contributo. Acaba por ser um dia diferente em família e com uma data de amigos que muitas das vezes só os conhecemos até inclusivamente pelos fóruns e por outros sítios, nomeadamente alguns encontros ou assim e é sempre bom reviver e estarmos juntos e revivermos um bocadinho estes bocadinhos de tempo. E mais alguns quatro senhores, como um garaje de trabalho, um café-estádio, um esmelo, a feitoria de sábios e, se não se for a minha erro, qual é? Uma, um pouquinho, um pouco difícil, um pouco, tudo. Já foi nós, estamos causados hoje. Sem eles estarem, não sei o que ter, ponto, ser feito em contato, mas este ano. É o primeiro, mas vai ficar por aqui. Por lá não há mais, eu sei que não háva, cá estamos. Para vocês a peça já acabou Este foi o primeiro encontro Do BMW E30 Organizado aqui em Pena Fiel Pelo Carlos e os amigos Conta-nos, olha, tenho muita pena não vos poder levar Mas ficam sempre com as imagens Paulo Lopes, Pedro Silva Na imagem Bom domingo Bom domingo